Qual personagem que você mais gosta do Fuda em seus amigos? Meu personagem favorito é o Safeno E como ele é? Ele é um garoto com saúde debilitada Conta mais, conta mais, conta mais Que eu quero saber Ele é pálido, magro e frágil E tem uma cabeça gigante Eu sei que ele tem a orelha pontuda E tem os olhos grandões também Isso mesmo, ele anda tremendo E em vários momentos da série ele desmaia Ele usa um boné branco, uma camisa azul e um shorts preto E ele toma vários remédios porque ele tem várias doenças E você sabia que ele tem vários bordões? Quais? Minha pressão vai cair Qual mais? Minha doença se agravou Tem mais? E aí ele fica gemendo de dor Safeno é o melhor personagem do Fudence e seus amigos E aí ele fica gemendo de dor E aí ele fica gemendo de dor E aí ele fica gemendo de dor E aí ele fica gemendo de dor